Bom pessoal, cuidados com os pets no período de outono, viu? Problemas respiratórios, de articulação, um clima mais seco, um clima mais frio. Eu vou receber aqui, ó, nosso médico veterinário, Dr. Pet Francisco Veterinário. Pode chegar no Estádio Alerta. Deixa eu ver como ele está hoje. Olha, tá bonito. Esse é novo? Esse é novo. Sabia? Especialmente para o seu programa. Qual que é o time do senhor? O meu time é o time que vai ser campeão paulista agora, o Palmeiras. O senhor palmeirense. O senhor palmeirense. O senhor está bonito, hein? Mais bonito. Pois é, Rodrigão. O senhor sabe que me contaram uma fofoca. É, Rodrigão. Conta. Uma ave que fala. É a única ave que fala nesse programa. O senhor sabe, né? Rapaz. Falaram que o senhor estava lá na Sudeco. Viu? Viu a flagrante. É. Na hora que entrou a reportagem da Rose, que a Rose superintendente da Sudeco, né? Teve gente aqui que bate as asas. Falou assim, olha o doutor Francisco. Olha o doutor Francisco. Enxergou lá. Rapaz, é minha amiga. É, Rose. Nós estamos juntos. Sou pré-candidato já, né? Sou pré-candidato pela causa dessas crianças aqui, ó. Ô, meu Deus. Desses anéis aqui, ó. Doutor, vai levar um choque. Amor de Deus, hein? Doutor, seguinte. Vamos falar sobre outono. Outono, depois a gente regenha mais, tá? Sobre outros assuntos. Isso. É o seguinte. Outono, o governo antecipou a vacina contra a gripe. Isso. E eu fico imaginando para os pets. Os pets sofrem nesse período? Sofrem muito. Você tocou no ponto X da questão. Os nossos pets também têm que ser vacinados contra a gripe, contra a sinomose. E olha, é a época, Rodrigão, eu tenho estatística lá de pelo menos uns 10 anos. É a época em que nós atendemos, pelo menos, o nosso movimento aumenta em 30%. Eu estive verificando São Paulo, Rio, Brasília. É na faixa também de 30% a 40%, que são onde nós vamos ter doenças respiratórias. Tosse, gripe e tudo, para tudo isso aí, nós temos vacina. Com uma única dose, você evita problemas, evita de perder o seu melhor amigo. Bom, então deixa eu entender. Assim como para os humanos, os pets também têm vacina contra a gripe. Tem vacina para a gripe, exatamente. Tem influência do vírus também? É da mesma família, é uma bordetela, tem ali uma pequena variação, mas o DNA é igual. Doutor, só para eu entender a curiosidade também, antes de eu continuar o assunto, os humanos, o vírus influenza, ele dá para passar de humano para humano. O pet passa para outro pet, ou de humano para pet, pet para humano, é possível isso? Nós temos, eu tenho experiência dos meus mais de 40 anos, eu tenho pelo menos uns 3 casos, em que nós temos doenças, tosses que passam do animal para as pessoas, principalmente se nós temos crianças na casa. E as crianças podem, casos também de crianças passando para outras famílias, que tem crianças, ficam juntas, e das crianças a transmissão para animal. Então, eu tenho isso na minha estatística durante o tempo que eu trabalhei na saúde pública. Porque eu fiquei 30 anos cuidando da saúde humana. Não só aqui em Campo Grande, como no Mato Grosso do Sul, como no Brasil todo. Rodeio o Brasil inteiro fazendo esse trabalho de cuidar da saúde dos pets, né? E esse risco da transmissão para os seres humanos. Pergunta para o senhor, o humano, né? Ele começa a tossir, começa a espirrar, olhos arderem, febre. E o pet, quais são os primeiros sintomas da gripe? O pet, olha, ele começa a tossir, ele tem uma tosse, ele começa a tossir, 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 aí ele abre a boca, num ângulo assim, bem grande, né? Abre a boca todinha e faz como se fosse fazer o vômito. E ali ele só sai uma pequena secreção, como se estivesse cuspindo. E essa tosse, ela fica, ela é frequente, torna-se mais evidente na madrugada, né? Então, incomoda muito os tutores. Alguns tutores chegam até colocar a mão na boca do animal para ver se não é um moço, se não é alguma coisa que o pet comeu. Então, aos primeiros sinais dessa tosse, da gripe e de outros problemas, procure o seu médico veterinário. De imediato, doutor. De imediato, porque assim você vai controlar, vai cuidar da saúde do seu pet, impedindo, muitas das vezes, que essa doença chegue à sua família. Doutor, tem uma pergunta, tem uma pergunta. O cão, ele pode ter febre alta? Tem febre alta, inclusive, a temperatura, ela vai, a temperatura do cão é de 37,5 a 38,5. Quando essa temperatura chega até 40 graus, né? Chega até 40 graus, o animal começa a ficar instável. E aí, aos 41 graus, o animal começa a convulsionar, ele pode ter crise convulsiva. Tem aquele ataque epilético, ele começa a se debater. E essas crises se tornando frequente, esta temperatura subindo, nós podemos ter a morte do animal. Uma coisa que a minha mãe falava assim, ó, quando tem febre, é prenúncio que tem doença. Então, procure o socorro imediato. Se você está longe de um local onde tenha médico veterinário, ou tenha alguém que possa te orientar, pegue uma toalha, pegue água gelada lá da geladeira, coloque no pano e coloque sobre seu pet. Porque, como a minha mãe dizia, à medida que a temperatura sobe, né? O sangue pode cozinhar dentro da veia, coagular. E aí, você acaba perdendo o seu pet por embolia. Ele, numa dessas crises que ele vai ter convulsiva, ele acaba morrendo. E aí, infelizmente, perdemos o nosso pet. Bom, para mais informações, procure a Clínica Gênesis, as redes sociais do veterinário Francisco. Pessoal, entre em contato mesmo, tá bom? O pet merece cuidado, merece atenção redobrada. Quer mandar beijo, doutor? Rodrigão, olha, Campo Grande toda merece um beijo, sabe assim, olha. Que eu vou dar em você, tá? Então, olha, o beijo. Dá beijo. Olha, o beijo de Campo Grande para o Rodrigão. Olha lá, eita, médico veterinário Francisco, beijo para o senhor, tá bom? Deus te abençoe. Beijo, fica com Deus. Esse foi o quadro Cidade Pet.